Oh Céus Oh Céus, que sinto na alma, que tormento Que repentino frenese me anseia, que veneno a beber de veia em veia Me gasta a vida, me desfaz o alento Tal era doce amado o meu lamento, esqueci Deus enquanto se recreia Me diz aqui, se expõe quem não receia, vou depar o selinho num só momento Oh Céus, que sinto na alma, que tormento Dança e reggae, faz bem pra alma, pro corpo e pra mente Oh Céus, que sinto na alma, que tormento Pensando bem de vida entre a luz pura, de seus olhos travessos e com tiro Bonito a sacrílica loucura De morte por piedade hoje te firo, vai por merecer na sepultura A tua linda ingrata, oh 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 oh, algum suspiro Oh Céus, que sinto na alma, que tormento Oh Céus, que sinto na alma, que tormento Que repentino frenese me anseia, que veneno a beber de veia em veia Me gasta a vida, me desfaz o alento Tal era doce amado, meu lamento Esqueci Deus quem planto se recreia Me diz aqui, se expõe quem não receia Vou depar o selinho num só momento Oh Céus, que sinto na alma, que tormento Oh Céus, que sinto na alma, que tormento Insano bem de vida entre a luz pura, de seus olhos travessos e com tiro Bonito a sacrílica loucura De morte por piedade hoje te firo, vai por merecer na sepultura A tua linda ingrata, oh 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 oh, algum suspiro Oh Céus, que sinto na alma, que tormento